O amor traz luz às nossas vidas nos momentos mais simples do nosso dia a dia. O melhor de tudo é que essa faísca de amor, uma vez recebida, nunca se apaga. Vocês dois, Mariana e Mateus, receberam essa faísca de amor dos seus pais. Os dois foram criados num lar de muito amor. Eu tenho certeza que hoje a Rosana e o Valmir, pais da Mariana, assim como o Percy e a Elizabeth, de onde elas estiver, estão transbordando de felicidade. Oi, meu amor. Te amo do jeito mais puro e intenso que se pode amar. Te encontro no altar. Estou muito orgulhosa de você e sua mãe também. Sua amada Mariana. Eu prometo te honrar todos os dias da minha vida. Prometo cuidar do nosso casamento. Prometo que você nunca estará sozinho enquanto eu estiver nesse mundo. Prometo que você nunca estará sozinho enquanto eu estiver preso. Que o nosso amor seja quente como fogo, sólido como a terra, leve como a água e indispensável como o ar. Ainda não achou, ainda não achou, ainda não achou. 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 Eu gosto dessa dança sensual. Ainda não achou, ainda não achou, ainda não achou. Eu gosto dessa dança sensual. Que faz geral descer, que faz geral descer, que descer, que descer. Eu gosto dessa dança sensual. Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual. Eu gosto dessa dança sensual. Que faz geral descer, que faz geral descer. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Iê, 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 iê. Vamos beber. Iê, 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 iê. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tenho cheio de dinheiro, vamos beber Yeah, 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 yeah